Fala galera do canal, Wesky em geral, não sei se meu áudio tá bom Seguinte, ó, passando só pra dar um olá aí pra vocês E uma zoada no nosso menino Pip, né? Ontem Real Madrid ganhou do nosso querido Borussia Dortmund, né? Do nosso menino Pip, que estava muito eludido, né? Poderia ser o Royce finalizando a história dele Último jogo dele com a camisa do Borussia Nunca ganhou nada importante pelo Borussia, né? Ganhou o que? Supercopa e Copa Nossa, que legal, hein? Que ídolo, hein? O cara que virou ídolo porque não saiu do time Você vê o tamanho do time, tá ligado? O cara não virou ídolo porque ele ganhou uma Champions, uma Bundesliga Tá ligado? Não, ele virou ídolo porque ele não saiu do time Esse é o grande motivo pros caras serem fãs do Royce Porque ele disse não Enquanto outros caras saíram E esses caras que saíram foram felizes, né? O Rubens ficou feliz O Gantz foi feliz O Lewandowski foi feliz Todos esses ganharam alguma coisa importante, relevante Quando saíram do Borussia O Gantz pelo menos fez gol de Copa, né? Fez gol de título de Copa O Royce fez o quê? O que o Royce fez na vida dele? Nada Mas é ídolo dos caras Pra você ver o tamanho do Borussia Dortmund Então, só foi ele entrar no jogo Que o Borussia tomou o gol Isso é fato, não é minha opinião Então eu queria mandar um abraço pro Pipe Que é super fã dele Tá puto da vida Vinícius Júnior Apenas com 23 anos Já tem o mesmo tanto de gol que o Messi Em final de Champions também, né? Um abraço pro Pipe aí Que é baba-ovo do Messi também Já tem mais Champions que o Neymar Pros baba-ovo do Neymar também aí, né? Vai ser o melhor do mundo Se não forem malucos, né? De novo, de darem o prêmio injusto Eu não duvido de darem o prêmio injusto Mas se for justo, finalmente Vai ser o melhor do mundo Já vai superar o Neymar já, também, né? Muito bom Real Madrid, 15 vezes campeão Deu uma volta no Milan, que é o segundo Cross, encerra sua carreira campeão de novo Seis títulos, mais que o Barcelona Sozinho Junto com o Nacho também Junto com o Modric também E junto com o Carvajal também Que, por sinal, o Carvajal seis Champions E o Dani Alves, o ídolo do Barcelona Tá na cadeia, né? O Modric e o Cross seis Champions E o Iniesta acabou de ser rebaixado lá no Emirados Árabes É isso mesmo, né? É O Xavi aposentou antes deles também Mais novo Virou técnico aí, ó Demitido do Barcelona Então, né? A gente percebe aí a diferença dos tamanhos dos clubes aqui O Pipe agora vai ter que ver Velma, né? Igual tava combinado Apostado Espero que ele cumpra Então, espero que ele goste de Velma Depois ele vai ter que ver Venom 1, Venom 2, Morbius e Madame Teia também, né? Mas, em resumo, é isso Um abraço a todos E amanhã volta da WWE Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.